Essa é minha flor linda e hoje ela descobriu que sabe ler e ela vai ler pra gente. Vai, florzinha do bosque, lê. A sapa sapeca pula e roda. Se parou, su, já, a, sa, i, a, e, o, zapato. Um mar, mas não para de pular. O sapo lá no rio, com a sapa foi pular. A sapo é com um beijo nela, com a sapa foi pular, com a sapa vai casar. Muito bem, bate palma pra irmãzinha, marque. Agora eu posso ver outra. Agora fala que você está aprendendo a ler. Como foi? Foi muito fácil ler. Como foi? Eu juntei as letras com, ó, eu vou falar. O A, A. O S, o A, Sá. O P, o A, Pá. Sá, Pá. A, Sá, Pá. O S, o A, Sá. O P, o E, Pé. E o S, o A, Cá. Sá, Pé, Cá. Sá, Pé, mamãe. Então, aí forma a palavra. Sá, Pé. Então, irmãzinha linda, filhinha linda, minha flor do bó. Eu posso ler outra, irmão. Parabéns. Eu vou ler outra. Eu vou ler outra. Dá tchau pra câmera. Tchau. Fala, Fala Yaya. Eu vou ler essa. Fala assim, Yaya. Eu vou ler essa. Eu vou ler essa, mamãe. Fala Yaya. Eu vou ler outra. Ai, a água toda. Vó, vó, vi, u, vovó viu, vivi, na, vovó viu, vivi, na, a, vi, si, n, na, vi, o, u, fa, le, ve, 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 ve Os estimo Mol Agora deixa a minha afirmação Isso deu, eu nem desliguei ainda, joga um beijinho